Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular. E eu quero ir buscar um pouco mais de termita, deixa eu só colocar aqui a Caroline pra ir buscar mais. Cadê ela? Cadê ela? Peraí, como assim destino além do alcance? Não entrou aqui o combustível? Aconteceu. Nada? E nada? Aconteceu alguma coisa errada. Ativar. Por que eu ainda tô usando isso aqui, mano? Não era pra estar usando isso aqui, antes eu tô vacilando. Vou conectar os dois aqui, porque ali é um do lado do outro. Deixa eu ver. Aí, saiu o hidrogênio, saiu o oxigênio. Ok, eles desligam sozinhos agora quando der a volta por aqui. Ô, droga. Tá. Por enquanto deixa, deixa carregar lá. Vai demorar um pouquinho pra carregar. O alerta amarelo que tá ligado é lá na área das toupeiras e vamos continuar mexendo com elas mais um pouco hoje aqui. Consegui fazer a tubulação aqui, né? Deixa eu ver. Eles entraram aqui, controlaram a tubulação, tá tudo certo. Então, essa tubulação aqui, ela já não existe mais. O problema é que pra remover a tubulação, eu tenho que usar estruturas de fundo, né? Com esse mod aqui, ela vira uma estrutura de fundo. Remover aqui. E remover. Tá aqui. E aqui. Aí agora eu posso conectar essa tubulação nessa tubulação aqui. Pronto. Por enquanto eu vou deixar os trajes só pros foguetes. Por enquanto. Pra eu não precisar ficar mexendo lá agora, né? Vamos lá. Agora eu quero fazer um esquema aqui. Eu quero fazer um local pra chocar esses ovos. Eu quero usar o autocoletor. que ele vai ficar mais ou menos que altura. Tá, vou pôr isso aqui pra marcar. A distância é essa aqui, né? Que ele pega. Ok. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Incubadora. Pode ser de alumínio? Alumínio é 90 graus. Vou fazer de aço. Tem muito aço. 35 toneladas. Tem que gastar esse aço. Se eu colocar um aqui. Um no meio. Um aqui. Se eu fizer um espaço pra pôr um aqui, né? Um aqui. E um aqui. Isso aqui pega todas. Eu devia fazer assim, então, né? Passar o cara. Será que dá? Eu acho que dá até se eu subir Um bloquinho aqui Assim tá bom Por que que eu tô fazendo compacto assim, porque as topeiras eu não quero que elas fujam Caso elas nasçam aqui dentro De qualquer maneira Eu acho que eu tenho que Mexer nisso aqui, porque eu preciso de um ponto de soltura aqui dentro Pra laçar as topeiras que nasceram Nasceram errado Chegaram aqui com o traje a jato, mano Como eles conseguiram fazer isso? Espera aí Eu preciso descobrir Essa tubulação É a única saída que eles têm com o traje A jato Essa tubulação Certo? É o único caminho que eles têm com o traje a jato Como é que eles saíram com o traje a jato? Será que foi enquanto eu tava desconstruindo os tubos aqui Eles conseguiram... É, foi Enquanto eu tava desconstruindo Tinha acesso De saída Agora não tem mais É... Como eu resolvo isso? Eu tenho que esperar eles voltarem pra base, né? Tenho que desligar Tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz Na outra hora E você foi ninja aí, hein, mano? Esse foi muito ninja Vamos ver se minha ideia aqui dá certo Dá certinho Na verdade, aqui eu não vou alimentar elas, né? Então não teria nem por que ter isso aqui Eu não vou alimentar elas aqui dentro Vamos lá Eu tenho que voltar essa galera pra base Porque senão vai ficar travando aqui Eu tenho que voltar eles pra base E é... Vamos resolver isso aqui Eu tenho que primeiro desabilitar Isso aqui Ó, já começou a travação já Desabilito isso aqui Desabilito o ponto de checagem Não, peraí Não, peraí, peraí Ainda não Enquanto eu não desabilitar tudo aqui Eu não posso desabilitar o ponto de checagem Nós vamos sair sem traje Nossa, olha como o jogo trava, mano Quando tem traje a jato pelo mapa Aí, beleza Agora eles perderam o acesso De saída Agora eu desabilito o ponto de checagem Pra que todos voltem Inclusive os que estão com traje a jato Tudo bem, estão confinados dentro da base Espera aí que alguém passou direto aqui com o traje Mais alguém Aqui eu desabilitei, né Pra conseguir usar Os seis lá Ao mesmo tempo Ah não, mas ainda tinha duplicante pro lado de fora Tá legal Quando desabilita ali o ponto Ele ignora também de tirar o traje Tem mais gente do lado de fora Ahn, desequipar traje Ô louco Só pra me atrasar Esqueci que Conforme eu fosse desconstruindo a tubulação Eles iam ir tendo acesso Nos pontos onde tá desconstruindo Caramba, ainda tem gente pra fora Aí Acho que acabou, né Não, tem um aqui com traje ainda Como é que você tirou o chapéu Sem tirar o capacete, mano É É o Conde de Terra Nova, pô Que isso Deixa eu ver Tem alguém com traje dentro da base Tem Mais alguém 31 duplicantes confinados Confira se tem alguém Passeando por aí Afinal, acho que tá todo mundo na base Ó, aqui deu bom Dos Drekos, hein Ó os Drekos aí Tô só tirando aqui Removendo o restante de oxigênio Tem que tirar daqui E aí depois eu vou socar hidrogênio aqui dentro Desse viveiro de... Olha, tem uma toupeira Carregando aqui, ó Hidrogênio Estão todos duplicantes na base, né Nossa Nossa, que vacilo Não ia dar nada Fica tranquilo que não ia dar nada Aqui, gente Isso Sufocado eles não iam morrer Só pra me atrasar, mano Tava tudo no esquema Aqui eu tenho transformadores pra puxar energia Vários Posso usar essa energia aqui Isso aqui Tá ligando tudo isso aqui Tá ligando tudo isso aqui Tudo bem Isso aí Esses avisos aí É que os duplicantes estão confinados dentro da base Não tem problema Tem que parar de traje Bagunça Tem mais alguém com traje aqui? Acho que não Não, tem que ter mais um pelo menos Aqui, achei Tomando banho de traje Aí sim Achei Acho que é só Tá faltando três trajes aqui Mas aí eles estão aqui no chão, né Tem um monte de traje jato no chão Eu acho que com isso Caramba, ainda tem gente trabalhando ainda Basicamente é isso Eu posso colocar isso aqui Um bloco pra cima Vou colocar isso aqui um bloco pra cima E aí com isso Eu não preciso dessa porta desse lado aqui Aqui eu preciso de um ponto de soltura Mano, só pra avisar vocês Vocês tem que voltar pra base, viu Só pra... Deixa eu só ligar os pontos aqui Porque aí eu não preciso me preocupar com eles não tirarem os trajes Eu esqueci de deixar ligado mesmo Um vacilo atrás do outro E aqui o que eu vou ter aqui? Eu vou ter... Logística Isso aqui E aí aqui são ovos de topeira Incubar 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 Certo? Construção inacessível Significa que todos os duplicantes já estão dentro da base Certo? Certo Então todos os trajes que estão faltando São os trajes que tem que ser entregue Então todos os trajes que estão me dando a base Certo? Não posso me perguntar Ele tem que ser entregue Então eu vou ter uma base E aí? 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 Deixa eu ver Então isso aqui eu não preciso mais Pior que agora eu fiz cagada, né? Porque eu deixei esse na frente e vou deixar o outro lá atrás Espera aí Vou fazer assim Tá, materiais suficientes por enquanto Já já eu vou ver o que aconteceu aqui Ah tá, tem Falando de fundo E agora eu posso Ligar de novo E ligar de novo Pronto, resolvido o problema Show Vamos lá O que eu tava fazendo aqui que eu já esqueci Tá, aqui é um ponto de soltura Então aqui eu vou laçar tudo O que o máximo que pode ter de criatura é zero Aqui dentro Vamos puxar uma linha aqui Só pra esses Que aqui ficou ruim de fazer a automação, né? Na verdade até dá pra fazer Mas eu tô Outras prioridades Vamos puxar esse fio pra cá Pra cá Assim Uma ponte aqui E uma ponte menor Aqui Aí boa Agora eu consigo construir os negócios no espaço E um Fica me atrasando Agora eu posso dar acesso por essa porta aqui Tanto ida quanto volta Fazer uma entrada aqui Pela porta de trás E laçar essa topeira aqui Derreter o vasinho de planta aqui Que são feitos de plástico Temperatura do magma tá alta Agora eu posso voltar A construir essa parte aqui, né? Que eu vou precisar aqui de Isso aqui não vai parar de subir tão rápido, mano Vou fazer mais Traceadas, né? Pronto Agora eu consigo construir aqui Sem tomar um lag miserável Peguei você Quando der Ela laça ela Vamos lá Vamos voltar pra topeira Já tem carne lá dentro E aí quando nascer Ele vai laçar e vai trazer aqui pra baixo Beleza Aí os ovos tem que trazer aqui pra cima Então na prisão de coletores Aqui embaixo Então é um coletor Aqui Um coletor Aqui E aí eu consigo pegar dois ali Mas de qualquer maneira Eu vou precisar pegar ali do outro lado também Porque só pra dois coletor Não dá nessa sala Preciso de mais um aqui Os dois conseguem jogar aqui Só que eu preciso de mais um pra cá Carregador de transporte Um aqui E um aqui Depois eu só copio isso aqui E aqui Trilho transportador Não posso esquecer Que eu tenho que fazer mais dois Carregador de transporte Pra levar carne Deixa eu ver Deixa eu pensar Se eu vou fazer matadouro aqui Ou não Dá pra fazer de boa Fazer bem no meio Só que pra fazer Eu tenho que passar Esse daqui Pra cima Deitado É um pouquinho bagunçado Mas ok Ovo de criatura Prioridade 9 E aqui ovo de criatura Prioridade 9 também E aí é que eu consigo Fazer isso aqui Certo? Certo, né? Copiar estruturas Copiar tudo Ainda tem que fazer A saída da carne Espera aí Este aqui E estes dois aqui Pode Não, aqui não pode Porque senão Eu não consigo tirar a carne daqui Se eu fizer Se eu fizer aqui Fazer aqui Pra não ficar colocando ponte Eu vou dar a volta Aqui E aqui Que é a saída da carne O único problema de eu copiar aqui É que a saída do Eu tenho que cancelar A saída do Senão vai cruzar os dois Os dois trilhos aqui E aqui Eu também tenho que cancelar Senão vai cruzar os trilhos Eu tenho que mudar aqui A saída Essa saída aqui Eu vou ter que usar ponte Aqui Não vai ter jeito não Na verdade Eu posso Colocar isso aqui Por fora Esse aqui Por fora Aqui Com uma ponte E esse aqui Conecta direto aqui E esse aqui Não existe Vou dar um anapto aqui Nenhuma entrega pendente Significa que eu não tenho Mais anapto engarrafada Isso é ruim Não tenho sim Tava desmarcado ali A opção de ativar Eu sei que eu tinha Marcado Na verdade Eu desmarquei Olha a carne Já ali Estou aguardando Então é pra hoje Aí Obrigado Tem outro líquido Aqui Tem outro Outro gás Aqui Que tá meio Faz assim E aí Resolve o problema Botou uma ponte Aqui Vou levar a carne Pra fora Então aqui É comestível Aqui E aqui É comestível Tem só um gásinho errado aqui Normalmente é dióxido de carbono Boa Líquido Pega a náfeta aqui embaixo Já tá aqui Já É só pegar Vai mano Joga náfeta aí Beleza Aqui não precisou nem De aí Contrói Preciso de uma porta Que é de uma porta Aqui E esse fio Não era pra estar conectado No fio de baixo Esse fio aqui Não existe Preciso de um sensor De criatura agora E conectar Esse sensor de criatura Nas portas É É Uma já morreu Não Saiu vivo ainda Então toda vez Que tiver Acima de Sei lá Acima de 20 Acima de 20 Abre Copia pra cá E acho que Com isso A gente finaliza Esse aqui Tira os ovos E esse aqui Tira a comida Aqui Tem um Laçar excedentes Né Zero criaturas Então caso Nascer alguma Topeira aqui Ele consegue Trazer aqui Pra baixo Tranquilo Ovos de topeira Vão começar A aparecer aqui E Tem alguma coisa Que vai me atrapalhar Aqui Não Esse aqui Consegue escavar De boa E esse aqui Também consegue Escavar De boa Só que Um agora Não tá mais Protegendo o outro Né Esse aqui Então Eles vão comer aqui Então normalmente Eles vão vomitar Do lado de cá Vamos ficar de olho Aqui pra ver Se dá algum problema Essa ideia Faz alguma coisa Pra resolver Mas a princípio Eu acho que é isso aqui Ó Os ovos já Começou a rolar Já ali Ó Perfeito Dá uma olhada Como é que tá aqui Minhas turbinas Tudo voltou ao normal Aí que beleza Agora eles conseguem Construir essa porcaria Aqui Sem o jogo Ficar impossível De ser jogado Será que eles chegam aqui Mano Será que eles vão chegar aqui Ó Se isso aqui derreteu Eu perco todo meu magma Aqui nesse cantinho Só pra ter certeza Vou fazer um escadinho Beleza Sinergia infinita Ok Acho que é isso Depois que é coisa A gente dá uma refinada Nisso aqui Depois que é coisa Eu vou pro debug E dou uma refinada Nisso aqui Mas mano A topeira Não tem segredo Porque elas não ficam Soturna Por superlotação Então por exemplo Se aqui ficar Acho difícil acontecer De ficar mais de 20 Aqui Aqui talvez até fique Mas tipo Como eu coloquei O matador aqui Quando tiver acima de 20 A porta vai abrir Tá Mas caso não dê Pra soltar a topeira Aqui Aqui sempre vai dar Aqui sempre vai dar Beleza Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo